Estou agradecendo pela felicidade que tome a frente da presidência de Corpo tão importante a base do estado de baixo que me tornou com você e você fez aquilo. Primeiramente a dizer com a felicidade aos seus filiados. Com quem já se tornou, graças a Deus conseguiu trovar esta lei hoje em dia vocês recebem bolsa e recebem assentos do dinheiro. Apenas o momento que começa de vir a 15 de novembro até 15 de março, nesse período de março de setembro.